A Clínica da Mulher informa para todas as mulheres que realizaram exames de mamografia na carreta do Hospital do Amor, na cidade de Rolim de Moura, que se dirigem até a unidade para retirar os resultados dos exames. Alguns exames que deram resultados inconclusivos, nós já estamos entrando em contato para fazer a ultrassonografia de mama em Jiparaná. Pode vir outra pessoa, se a paciente não tiver essa disponibilidade, ela pode estar encaminhando um representante com o seu cartão SUS e nós estaremos entregando esses resultados. Também nós teremos agora, no mês de outubro, mais de 100 vagas lá em Jiparaná, no Hospital do Amor. A gente fez essa parceria para que esses pacientes não necessitem ficar indo para a Vilhena por conta da dispendiosidade. Então nós fizemos uma parceria com o Hospital do Amor de Jiparaná e agora, no mês de outubro, no outubro rosa, nós teremos mais de 100 vagas, ok? Então as mulheres que estiverem necessitando, que tiver com seus pedidos médicos em mão, nos procurem. Nós vamos fazer uma anamnese e vamos marcar uma data, ainda no mês de outubro, para elas estarem indo efetivar esse exame em Jiparaná. Exame de mamografia. Exame de mamografia de rastreamento, tá? Lembrando que por ser mamografia de rastreamento, essa paciente deverá ter alguns critérios, tá? Pré-estabelecidos, que é maior de 40 anos, tá? Não ter problemas de câncer na mama e outros critérios que a gente faz anamnese aqui na hora e a gente já, a paciente já sai com esse agendamento em mãos. Durante todo o mês outubro rosa, tendo início a partir de hoje, todas as terças-feiras do mês, as mulheres poderão passar por vários atendimentos com médicos especialistas na clínica da mulher. Será necessário ter o encaminhamento médico. Os atendimentos acontecerão a partir das 18 horas. As mulheres terão 10 vagas de ultrassom, de mama, 10 vagas com dermatologia e mais 10 vagas com ginecologia, isso nas terças-feiras à noite. Então, as pessoas interessadas e com encaminhamento médico, pode procurar semanalmente aqui a clínica da mulher, onde elas terão 10 vagas disponíveis, tá? A dermatologia, que o município não estava ofertando, 10 vagas de ultrassom de mama, que também não teria no município, e mais 10 vagas noturnas de atendimento à ginecologia. Para mais informações, é importante que essas mulheres venham até a clínica da mulher, afinal é o mês da prevenção, né? Ah, nós estamos à disposição, tá? Nós estamos aqui na clínica da mulher, à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, tá? E elas podem comparecer, principalmente agora no mês de outubro, que é o nosso mês, né? E a gente aguarda vocês.